Quando você estiver gravando. Tá gravando. Bora aí, Agatha! No vídeo de hoje, a Blizzard me mandou a senhora caixa, que eu não faço a mínima ideia do que é isso. Eu não recebi informações, ninguém me falou absolutamente nada. É uma caixa grande. Eu falei, vou gravar, vai que... Né? Aí a gente tá gravando. Não tem estilete, tô com uma tesoura aqui, vamos abrir essa caixa e ver o que tem aqui dentro. Deixa eu falar que quem tá mais ansioso pra saber que tá dentro dessa caixa é meu pai que recebeu a caixa aqui nessa casa, que tá gravando, inclusive, esse vídeo aqui também. Quer dizer, quem tá gravando aqui esse vídeo é a Carol. Meu Deus! Uau! Caramba, como é que eu tiro isso? Olha isso! É uma caixa, caixa mesmo! O símbolo do Hearthstone. Que da hora! Caramba, como é que eu tiro isso agora? Olha lá, talvez o esquema eu invertei. Nossa senhora, que loucura é isso? Meu Deus, eu abri a caixa, mas espera, eu quero tirar essa caixa antes. Deixa eu ver se eu consigo. Nossa, que animal! Meu Deus do céu! Obrigado, mamãe. Olha isso! Meu Deus! Ganhei uma caixa pra deixar em casa! Olha! Que da hora! Que da hora! É uma caixa. Vem cá, moça! Veja de perto! Uau! O que é isso aqui agora? Uma carteira. Nem sei como é que abre essa carteira. Acho que eu puxo aqui. Olha a tecnologia. E aí tem uma carta em inglês aqui, uma pequena carta em inglês. Segure sua coragem, aventureiro. Você vai entrar no sertão agora. A ilha onde o terreno brutal e o sol brutal e não sei o que brutal, que forma o desenvolvimento marcável de um ser da horda. Nossa, inglês é difícil, moçada. Está tudo em inglês aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Está dando para ver alguma coisa aí? Mas praticamente falando aqui da nova expansão, né? Falando sobre a região dos sertões. Falando sobre as arpias, os centauros, a experiência da jornada adiante e blá, 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 blá. Prepare-se. Fique com o olho no horizonte. E aí eles estão mandando uma caixa de suprimentos para mim para as condições que eu vou encontrar. Uau! Uau! Da hora! Uma nota final. A horda é cheia de orgulho. Ah, a horda é cheia de orgulho. Então, por favor, informar a sua audiência. Os cachorros já estão informando. Que esses itens foram dados a mim pela Blizzard. Obrigado, Blizzard! Tudo, obviamente, foi dado pela Blizzard, né? Quem fez a caixa aqui do Herbstorm foi a Blizzard. Aí eu tenho multi palha. E eu vou guardar essa palha com carinho. Meu Deus do céu! Uau! Eles têm... Nossa! Espera! Isso aqui é algo obrigatório para um ser brasileiro. Só que isso aqui tem o logo do Hearthstone. Olha que legal! Todo brasileiro tem um assim em casa, mas todo brasileiro tem um do Hearthstone. Não é? Que legal! E tem uma mochilinha para levar isso aqui. Veja meu look. O que é isso? Meu Deus! Um saquinho. Meu Deus, tem muita coisa aqui. Espera, o que é isso? Meu Deus! Eita! Espera! Calma! Vamos com calma. Tem que estar em calma. É uma corda? Não sei o que é isso. Dá para levar o seu cachorro? Eu não sei o que é isso, honestamente. Parece uma corda para cachorro, mas acho que é... Acho que você... Eu não sei. Alguém tem ideia do que seja isso? Olha, parece que tem várias coisas aqui. Você colocasse... Acho que você pendura isso e coloca coisas aqui. Acho que é isso também. Você vai colocando coisas aqui? Eu acho que é isso. O que é isso? Meu Deus! Meu Deus! Está pulando fora as coisas. Ah, aqui explica o que é isso. Tem outro desse, aparentemente. Strap Intuition Max Load. Wrap Rembrandt on Sturbed Objects. Put in Remarked Strap. Aparentemente, é para pendurar coisa na árvore. Não sei exatamente como utiliza isso, mas pelo jeito é isso. Ah, eu acho que é uma barraca. Meu Deus do céu! É muita coisa. O que é isso? Ah, será que é uma... Não, não sei o que é isso, gente. O que é isso? Aparentemente, isso aqui é para segurar isso. Uma rede. É uma rede diferenciada essa, né? É uma rede de prático. Quer dizer, não é prático. Tecido. Mas acho que é isso mesmo. Acho que é para pendurar a rede. A rede de tecido diferenciada. Aí tem o logo da redstone. Caramba! Vou pendurar em casa isso aqui. Meu Deus do céu! Muita coisa! Eu tenho que arrumar... Tem um gomo! Meu Deus do céu! O que é isso? Tem uma... Meu Deus! Isso aqui é um super agasalho! O que é isso? Agasalho contra o frio, contra o solo? Isso não parece um tecido normal? Nossa senhora, velho! Eu vou ter que viajar pelo mundo aqui para usar um agasalho desse. Olha! Profissi. Tem um logo da redstone atrás também. Very nice! O que é isso? Oh! Um saquinho de moedas de ouro, será? Oh! Será que eu vou ganhar umas moedas de ouro? Por favor, seja moedas de ouro. Por favor, Blizzard. Eu nunca te pedi nada. Oh! Meu Deus! São moedas de ouro mesmo! Meu Deus! 200 bilhões de reais! Agora sim eu estou rico. Agora vou fazer valer. Estou pronto para essa aventura. Meu Deus do céu! No par! O que é isso? Uma camiseta... O que é isso? Uma camiseta bem... Uma camiseta hurtstone bem... Como é que fala? Para frio também. Cheio de daspaia. Meu Deus! Uma garrafa térmica. Pera! Pura e... Self clean, bote. Aparentemente é uma garrafa d'água que se limpa sozinha. Sabe a Deus como isso é possível. Mas é o que está falando aqui. Você recarrega com USB. E ela... O que é isso aqui, gente? É uma carreira? Deve purificar a água. Será que purifica a água também? Está falando que é 10 mil vezes mais higiênicos que qualquer garrafa de água normal. 10 mil vezes, ok? Para ir para mais. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Ok. Vamos ver essa garrafa. Conheça a garrafa que limpa ela mesmo. Mas pelo jeito eu acho que ela só se limpa no caso. Ela não limpa a água não, viu? É importante a gente entender isso. A super garrafa que se limpa é ela mesma. Caramba, vocês ouviram? Ok. Tem uma bateria aqui de alguma coisa, pelo jeito. Não é para carregar o seu celular. Ela, pelo jeito, precisa de energia. Ah não, tem uma coisa aqui. Mas acho que é para carregar ela. Ou será que é para carregar o celular? Não sei. Confuso. Meu Deus do céu. Muita coisa para sobrevivência. Meu Deus do céu. E tem mais coisa ainda. Não para. O que é isso? Um quebra-cabeça? É um quebra-cabeça de mil peças aqui. Very nice. Ok. Meu Deus do céu. Ai, acabou. Mais só. Meu Deus, quanta coisa. Que loucura, gente. Agora eu vou esperar o fio chegar aí. Porque eu estou suando aqui, eu vou te falar para vocês. Agora eu estou preparado para segurar a onda aqui dessa brincadeira. Nossa, esse agasalho aqui é monstro. Esse agasalho é muito monstro. Temos uma rede. Temos uma... Então a água aqui. Meu Deus do céu. E cadê as minhas moedas de ouro? Nossa, moedas de ouro da horda. Isso é importante. Se tivesse aliança aqui, eu nem aceitava essas moedas de ouro sujas. Beleza? Então é isso. Mostra a história que vocês tenham curtido aí. Eu certamente curti. E estou surpreso com essa surpresa agradável da Blizzard. Vou ficando por aqui. Um abraço aos instantes. E até mais!